De novo aqui no canal, dessa vez falar da Casa Verrone, um vinho de inverno aqui do interior de São Paulo. Pra mim o melhor vinho de inverno que eu provei até hoje, esse aqui. Eles tem o Sirá Especiale, que já é conhecido também, que é muito bom, mas pra mim esse, o Grand Especiale Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, foi o melhor vinho de inverno que eu provei até hoje, desses feitos no Brasil, no inverno ao invés do verão. Vamos assistir a entrevista que eu fiz com o Márcio Verrone. O Christian é uma pessoa que eu gosto demais dele, extremamente comprometido. Ele é agrônomo também, porque no Chile tem que ser agrônomo pra ser enólogo. Desde 2012 comigo. Desde 2012. Desde 2012. E todos os vinhos que tem, tem a marca dele, tá? Ele formou no Chile, aí ele veio pra cá, foi trabalhar, foi pros Estados Unidos, fez um estágio nos Estados Unidos e veio pra cá trabalhar na Miolo. E ele fez o projeto da Miolo lá no Nordeste. Ah, tá. Saiu de lá, veio pra Guaspare. Ele trabalhou há algum tempo na Guaspare e agora tá com a gente. Ele tem todo o seu mérito como um grande profissional que é e ele sabe o que ele faz. Só que a colheita de inverno faz com que a gente consiga ter essa qualidade. As condições que o inverno faz. Nós temos um inverno que ele não é tão rigoroso. Aí permite com que a uva amadureça. Aí você tem noites frias, dias quentes, amplitude térmica, dá aroma. E como é seco, não chove, você tem concentração de sólidos solúveis e desidrata a uva. Então, nesse sentido, a uva vai ficar mais concentrada. Então você tem mais extração de polifenóis e tudo mais. E açúcares. Hoje nós temos aqui Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sirrat, Sauvignon Blanc, Vionnier, Grenache, Marcelin e Pinot Noir. E esse ano é primitivo. Ah, vai plantar primitivo. Primitivo. Acho que não é. Alguém planta primitivo no Brasil? Eu acho que não. Eu acho que eu vou ser o primeiro. Eu acho. E estão vindo da Europa. Gente, vocês estão vendo um restaurante que está parado, tá? Sim. Infelizmente, e outro detalhe, nós estamos na fase emergencial, né? É, é. E você sabe que a gente vai voltar para vermelha, continua tudo fechado. Continua tudo. Essa vista é uma maravilha. Marcelin. Marcelin e aqui é a Grenache. E aqui, como a gente começou a fazer os eventos aqui, a gente fazia almoço debaixo dessas árvores aqui. Bem como vai acontecer também agora à noite também para os jantares, tá? Aqui na frente, vocês estão vendo esse barracão. Esse barracão é muito antigo. Olha lá, os dois estretores estão aí. Nós vamos derrubar e vamos fazer a vinícola aí. Nós aportamos a nossa própria barrica. Por isso que você vê já com o nome Casa Veroni no meio, bonitinha como está. A quantidade de barricas que nós temos para a produção de cirrá colheita, cirrá espetiale e cirrá grã espetiale. O grã espetiale é aquele que eu falei para vocês, 20 meses de barrica. Olha, eu vou mostrar para vocês, pega uma taça. Eu vou pegar para você a safra vítica, tá? Para você provar. Olha, pode colocar a sua taça. Aqui, esse vinho, o que aconteceu ano passado? Foi um ano, 2020 foi um ano extremamente seco. Ele está com, janeiro, fevereiro, março, está com três meses de barrica. E olha, pode perceber que tinte a taça, né, de tão concentrado que está. É um vinho que ainda vai ficar um ano aqui dentro. O espetiale, o colheita, vai ficar quatro meses. Mas é um vinhaço, né? Está muito bom esse vinho. Gostou? Está muito bom. Saúde! Saúde! Eu e o enólogo viemos aqui e a gente, principalmente com ele, né, a gente escolheu quais barricas a gente ia deixar para fazer o grã espetiale cirrar. Porque a gente faz corte de barrica. Então ele escolheu quais barricas ele queria, qual era aquela que ia durar para 20 meses. Então assim foi decidido. Ele provou barrica por barrica para saber o que ele queria. Para a gente chegar a um ponto que chegou. Vamos lá. Eu fiz uma linguiçinha curada. Essa aqui é só pernil, tá? Com ervas super básicas, assim. Essa aqui já é mais um salame. Ela vai copa e pernil, tá? Pimenta e algumas especiarias. Azeitinho trufado, que a gente misturou aqui. Manteiga trufada. Uma geleia de figo, tá? Gorgonzola, parmesão. Aqui é um favo de mel que a gente está... No próximo cardápio eu vou servir provolone grelhado com esse favo de mel. É bem legal. É quase tudo feito aqui. Quase tudo feito aqui. Em 2008 eu conheci o projeto da Epamig. Que tinha essa proposta da dupla poda. Que até então não se produzia vinho no inverno, né? E aquilo me convenceu. Eu sou engenheiro agrônomo e aquilo me convenceu. Aí eu fiz um primeiro plantio em 2009, de um hectare e meio. E esse plantio a gente vinificou em 2010. Mas extremamente herbáceo, porque a planta estava mais preocupada em produzir folha e crescer do que realmente produzir fruto. E aí a gente viu que estava certo. Aí nós demoramos sete anos para entrar no mercado. É tempo, cara. É tempo. É tempo. Eu aprendi... Só investindo. Eu aprendi uma coisa na realidade. Vinho é paciência. Nós entramos no mercado em 2016. Naquele ano, em 2016, eu estava mais desesperado que qualquer outra pessoa que podia estar na face da terra. Por quê? Um vinho que não é conhecido. Uma empresa que estava ali entrando no mercado. Ainda mais, o outro pior ainda por cima, naquela época, nós estamos falando de cinco anos atrás. Exatamente em março. Nós estamos fazendo aniversário de cinco anos. Eu estava lançando um vinho brasileiro. E que até então, eu não tinha hoje a conotação que o vinho brasileiro está tendo hoje. Sim. Tá? Então, o que aconteceu nesse momento? Eu estava que nem uma linguiça no espeto da churrasqueira. Virando a noite sem dormir. Com medo de... Porque já fazia sete anos que eu estava investindo. Eu tinha que entrar no mercado. Bom, entrei no mercado. E aí tinha a grande prova do rio. E aí eu mandei um cirrá e um chardonnay que a gente tinha. E ali a gente ganhou com o melhor chardonnay do Brasil. Nisso, naquela noite, eu fui até a Garibaldi para ganhar o prêmio. Eu não sabia. Eu não sabia. Fala porque eu tinha que ir ou eu tinha que mandar um representante. E ali a gente ganhou. Na mesma noite, já estava no paladar do Estadão. Aí veio o Rede Globo para o Globo Repórter. A coisa explodiu. E aí eu vi que o negócio estava certo. Os tirráis sovião blanco foram as plantas que mais se adaptaram com relação ao propósito. Por isso é que elas foram lançadas primeiro com o teste que foi feito pela Epamica. E na realidade, a Embrapa de São Carlos já falava disso há mais de 40 anos atrás. A Epamica, através do Murilo, é que impulsionou isso. Ah, mas a Embrapa de São Paulo já falava disso. Há 40 anos atrás. E quanto você produz? De vinho? Em torno de umas 40 mil garrafas, 40, 45 mil garrafas. Um ano mais, um ano menos, porque a chuva de pedra me perde produção. Que aconteceu ontem à noite. E quantos hectares? São 3 hectares, sendo que 1 hectare e pouquinho é de uva de suco. É uva de mesa para fazer suco. E o resto é uva menina. E o resto é uva de mesa para fazer suco. E o resto é uva de mesa para fazer suco. E o resto é uva de mesa para fazer suco. E o resto é uva de mesa para fazer suco. E o resto é uva de mesa para fazer suco. E o resto é uva de mesa para fazer suco. E o resto é uva de mesa para fazer suco. E o resto é uva de mesa para fazer suco. E o resto é uva de mesa para fazer suco. Mas você sabe quando o cara tem um milhão de reais quando começa a trabalhar com vinho no banco? Quando ele começa com dois. Já vai pela metade. Já vai pela metade. Mas o que realmente vira é o enoturismo. As pessoas vindo para cá, as pessoas vindo conhecer aqui, realmente é o que dá retorno financeiro para o negócio. É o modelo da Califórnia, né? Exatamente. Nós temos a nossa visitação, vamos ter agora piquenique que nós já estamos montando para ficar debaixo desse framboiã que nós temos aqui. Nós temos a situação do restaurante funcionando. Isso realmente dá retorno financeiro. Isso é líquido e certo. Agora, só trabalhar com redistribuição, realmente não. Realmente passa de dois para um mesmo. Isso é fato. Quando você parte para a uva vinífera, ela é muito mais sensível. Ela necessita de muito mais cuidado, defensiva agrícola, adubação e tudo mais. Então tudo isso acaba acontecendo que você encarece o procedimento. Outra coisa, por ser colheita de inverno, nós fazemos duas podas. Ou nós temos que cuidar da planta duas vezes por ano, coisa que no mundo não acontece isso. É uma vez só. Então você tem duas intervenções dentro do vinhedo. Tudo isso custa. Porque eu vou cuidar da uva de agosto, setembro até janeiro como se ela tivesse uva sendo que ela não tem. Isso encarece muito. Senão vai ser impossível você ver, por exemplo, um vinho de inverno custar aí 30, 40 reais. Não dá. Infelizmente não dá pelo custo operacional do negócio. Agora você já sabia tudo isso, já sabia do investimento e tudo mais. O que que moveu isso? O que que você... Por que que você quis fazer isso? Paixão. Paixão. E aí O que você está falando?